Quero voltar aqui a falar sobre um tema que foi bastante noticiado nesse fim de semana, que é o tema das obras do São Francisco. O Nordeste brasileiro, mais especificamente a querida Paraíba, meu estado de origem, e o estado de Pernambuco, viver um dia muito especial nessa última sexta-feira, quando dá a inauguração do Eixo Leste da transposição do Rio São Francisco, com 217 quilômetros. A inauguração do Eixo Leste da transposição, senhor presidente, e ela sonho realizado e renova cada vez mais a esperança dos meus queridos conterrâneos lá do Rio Grande do Norte, estado que tenho a honra de representar aqui no Congresso Nacional, bem como do povo do Ceará, que esperam que até o final deste ano, as obras do outro eixo, que é o Eixo Norte, estejam concluídas em seus 260 quilômetros e as águas também cheguem aos estados, repito, do meu querido Rio Grande do Norte e do Ceará. Mas eu quero aqui também, senhor presidente, ao falar, portanto, desse importante acontecimento, repito, que foi a inauguração da transposição do São Francisco, o Eixo Leste, nesta última sexta-feira. Eu quero aqui também, senador Regolfo, expressar aqui, porque não dizer não só a minha indignação, mas a minha tristeza, né? Pela mesquinhez, está entendendo? Pela falta de respeito que tem determinados políticos nesse país. Me refiro ao fato do governo ilegítimo que há estar, ter estado lá, evidentemente, no ato de inauguração das águas do São Francisco, lá no Eixo Leste, lá em Monteiro, e simplesmente ter ignorado por completo o papel que o presidente Lula e a presidenta Dilma tiveram nesta grandiosa e importante obra que é a obra do São Francisco. É importante que se tenha uma ideia aqui que as obras de transposição do Rio São Francisco, com a captação e o transporte da água do velho Chico, virão de forma a garantir o abastecimento de rios e açudes nas áreas mais secas do Nordeste. E todos sabemos que isso é um projeto que vem sendo pensado há muito tempo, desde os tempos do Império, quando uma forte estiagem atingiu exatamente o povo da região nordestina em 1847. Portanto, é verdade que isso vem sendo pensado, repito, desde a época do Império. Mas é verdade também que quem teve ousadia, quem teve determinação para iniciar a obra e quem teve sensibilidade, responsabilidade e compromisso para deixá-la praticamente concluída foram Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Daí por que, senhor presidente, repito, é muita mesquinhez, é muito feio isso, de repente ver esse governo num ato desesperado, querendo apagar da história o papel histórico que teve sim os governos do Partido dos Trabalhadores, através de Lula e através de Dilma, na realização desse, que é um dos maiores sonhos que o povo nordestino acalenta no peito há décadas, há séculos. Nós vimos agora no fim de semana a overdose de propaganda, publicidade oficial, caríssima, o desespero do governo ilegítimo que aí está, veiculando essas propagandas, repito, com um intuito claro, não de esclarecer e informar o Brasil dessa importante conquista, mas a overdose de propaganda oficial nesse momento tem um intuito claro, claro, repito, de ocultar para a opinião pública, para o povo brasileiro, o papel, repito, que teve os governos do PT, através de Lula e através de Dilma, no início e na conclusão exatamente dessa obra. Ele age assim, seu presidente, incomodados, incomodado, mas não deveria agir. É fato que em tempos de pós-golpe, lá ele esteve para inaugurar uma obra que Dilma já tinha deixado praticamente concluída. E repito, não teve o mínimo gesto de grandeza de reconhecer o papel que os governos Lula e Dilma tiveram. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Simplesmente desprezou toda a iniciativa e o papel importante que tiveram os nossos governos. E lá, o que foi que ele recebeu? Ele recebeu exatamente desprezo. Certamente, repito, ele deve ter ficado muito incomodado, ele e toda a sua comitiva, porque no ato da inauguração, o povo nordestino, como é um povo que tem palavra, um povo que cultiva no seu coração, o sentimento de gratidão, o povo lá, sexta-feira, gritou com toda força e com toda ênfase. Dando vivas ao presidente Lula, portanto, no ato de inauguração na sexta-feira, o presidente legítimo lá esteve, mas quem recebeu os aplausos, quem recebeu os agradecimentos foi exatamente o presidente Lula e a presidenta Dilma, repito, no gesto de reconhecimento, de gratidão que o povo do Nordeste tem para com aqueles que foram os responsáveis direto para concretizar esse sonho do povo nordestino, que era a chegada exatamente das águas do São Francisco. Mas eu quero aqui, senhor presidente, dizer que eu não vou fazer como o governo ilegítimo e aqui também, desta tribuna do Senado, eu faço questão também aqui de registrar que outros também lutaram para que este sonho se fizesse realidade, eu não vou aqui negar isso, inclusive teve a participação, por exemplo, lá no meu estado também, de pessoas que participaram dessa luta, assim como em outros estados, nós não podemos aqui negar a participação, por exemplo, do ministro da integração, Ciro Gomes, que foi um guerreiro, um grande lutador, por exemplo, o então ministro da integração também, senador Fernando Bizerra, lá do meu estado, o então ministro também, Aloysio Alves. Agora, é preciso aqui deixar muito claro que se não fosse a ousadia e a determinação dos governos do PT através do presidente Lula e através da presidenta Dilma, esse sonho até hoje estava lá, adormecido. Esse projeto até hoje estava lá, perdido nas gavetas da burocracia e da insensibilidade da maioria dos políticos desse país, que inclusive governaram esse país há séculos. Por isso, senhor presidente, que é preciso aqui a gente fazer o registro, sim, do quanto é um gesto oportunista daqueles que no passado criticavam o projeto da obra do São Francisco e hoje, de repente, aplaudem essa obra como a obra mais importante do século. Muitos, senhor presidente, muitos estão agindo nesse exato momento, pautados, repito, por muito oportunismo político, inclusive eleitoreiro. Quem não se lembra que ainda na década de 90, o governo anterior ao governo do presidente Lula, o governo do sociólogo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, simplesmente houve todo um debate naquela época, o povo nordestino clamando pela obra do São Francisco e depois do estudo que foi feito, ele simplesmente mandou arquivar o projeto. Portanto, não tendo a mínima sensibilidade de compreender o quanto era estratégico, o quanto era estruturante um projeto desta envergadura para o nordeste brasileiro. Depois, mais recentemente, quem não se lembra também do senador Aécio Neves, o candidato derrotado, derrotado nas eleições de 2014, quando em seu programa eleitoral, colocou inclusive a obra do São Francisco, mostrou no seu programa eleitoral, debochando, ironizando, dizendo que aquilo era um desperdício, dizendo que aquilo era um mau exemplo da gestão dos governos do Partido dos Trabalhadores. E hoje, está aí o exemplo de gestão exitosa, está aí o exemplo de gestão com a cara da inclusão social, com a cara da história do povo nordestino, que é a obra da transposição das águas do Rio São Francisco, que não é mais, repito, um projeto nem um estudo, não é mais um sonho, é a realidade que chegou para cuidar, para dar segurança hídrica à vida de mais de 15 milhões que são os irmãos e irmãs nordestinas que serão beneficiadas com a captação das águas do Rio São Francisco. É a Paraíba, é o Pernambuco, é o meu querido Rio Grande do Norte e é exatamente o Ceará. Então, senhor presidente, é preciso, portanto, que a gente trate as coisas com a devida responsabilidade, com justeza e, portanto, com sensatez. Daí porque, em boa hora, a socióloga Maria Vitória Benevides, porque eu tenho grande admiração, nesse final de semana, publicou um artigo onde ela exatamente faz crítica a toda essa pirotecnia que a mídia, a grande mídia, tem feito com relação à transposição das águas do São Francisco. Aliás, falar da mídia, precisa aqui também fazer um registro. É tão verdadeiro o sentimento do povo nordestino no sentido de reconhecer, repito, o papel decisivo que os governos do PT, através de Lula e Dilma, tiveram na obra da transposição do São Francisco, que o próprio jornal A Folha de São Paulo registrou nesse final de semana que, no ato da inauguração, o presidente lá estava, mas quem recebeu os aplausos, repito, e os agradecimentos foi exatamente o presidente Lula. Mas, voltando ao que diz a socióloga Maria Vitória Benevides, ela, analisando, repito, todos esses desdobramentos com relação à inauguração da obra do São Francisco, ela, no seu artigo, coloca que é uma ironia histórica, porque muitos dos que hoje, senadores, deputados, líderes políticos, muitos dos que hoje tentam se apropriar das obras da transposição do Rio São Francisco, na visão dela, representam uma ironia histórica, sabe por quê? Porque muitos desses que hoje, repito, tentam tirar proveito das obras do São Francisco, são os filhos das oligarquias, os representantes direto das oligarquias, que tradicionalmente reproduziam sua dominação política no Nordeste, através da indústria da seca, das frentes de trabalho, das frentes de emergência, e trabalhavam sempre com a ideia de combater a seca e não de resolvê-la. E aí vem a ironia da história. De repente, quem é que tira esse projeto da gaveta? Quem é que faz esse sonho andar? É um homem, assim como eu, assim como a maioria do povo nordestino, sobreviventes da seca, um homem, portanto, que traz na sua história as marcas da exclusão social, porque não existe exclusão social mais perversa do que aquela que nascia exatamente da indústria da seca. E Lula sabe disso muito bem, assim como eu também conheço. Porque eu sempre digo, eu não falo da seca da boca para fora, senador. Eu vivi na minha infância, na minha adolescência, eu sei, está entendendo, o que é ser filho e filha da seca. Pois bem, de repente é esse homem, com essa história, com essa trajetória, que ao chegar à presidência desse país, toma com tanta determinação a decisão de construir essa obra grandiosa, porque ele sabia o quanto essa obra é importante em matéria de segurança hídrica e o quanto essa obra é importante para fazer justiça à população do semiárido, à população do nosso querido Nordeste. Pelo quanto, pelo quanto o povo nordestino já sofreu, meu Deus, pelo quanto o povo nordestino, na sua saga de enfrentar os períodos de seca, já sofreu, em virtude exatamente das consequências perversas da estiagem. Seca, essa que, repito, durante muito tempo, foi utilizada pelas velhas oligarquias, pelos representantes dessas oligarquias, pessoas, muitos deles que hoje querem tirar proveito, eu não estou aqui generalizando, mas muitos deles que hoje querem tirar proveito dessa obra, sem sequer reconhecer que essa obra tem um DNA, um DNA de sensibilidade, um DNA de respeito, um DNA de quem lutou pela dignidade do povo nordestino, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, senhor presidente, eu estou fazendo aqui esse registro, repito, acho muito importante que todos celebrem essa importante conquista. Agora, a história tem que ser contada, entendeu? E, ao celebrar essa importante conquista, eu não vou aqui me calar diante daqueles que, repito, até bem pouco tempo, debochavam da transposição, como debochavam, por exemplo, do Bolsa Família, e hoje são obrigados a encararem e aceitar o Bolsa Família como um dos maiores programas de transferência de renda do mundo. Então, é importante que essas pessoas, que têm o direito de celebrar a conquista, agora, vamos agir com responsabilidade, não vamos agir com mesquinhez, vamos agir com respeito, dando a César exatamente o que é de César, fazendo justiça a quem merece justiça. Primeiro é o povo nordestino. Agora, fazer justiça de quê? Para que essa obra, repito, fosse concretizada, teve alguém que teve impulso, teve ousadia, teve determinação, teve coragem, teve, sobretudo, sensibilidade política e social para concluir, iniciar a obra e ela ficar praticamente concluída, porque a presidenta Dilma deixou já com 90 e tantos por cento que foram os governos do PT. Portanto, senhor presidente, peço aí mais só um tempinho aqui, só para concluir, fazendo aqui o registro, que no próximo dia 19, agora, domingo, o presidente Lula vai lá visitar o Eixo Leste que foi entregue nesta última sexta-feira. E, sem dúvida nenhuma, vai ser um momento de muita alegria para nós, o povo nordestino. Caravanas já começam a serem organizadas, não só lá na Paraíba, que ele estará indo a Monteiro, mas lá do meu Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Ceará. Porque o povo nordestino quer ir lá abraçar o presidente Lula, celebrar com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, que também irá, repito, essa conquista importantíssima pelo quanto ela tem do caráter humano, pelo quanto ela tem de caráter social e pelo quanto ela tem de caráter estruturante em matéria de segurança hídrica para o Nordeste. E quero ainda ressaltar, senhor presidente, que a inauguração, aliás, a visita do presidente Lula, que para nós vai ser uma verdadeira inauguração, sim, vai se dar exatamente no dia 19 de março, portanto, no próximo domingo. E, curiosamente, é o dia de São José. É assim que os católicos denominam esse dia, dia 19 de março, porque é o dia dedicado ao padroeiro dos agricultores. Por quê? Porque, segundo a crença e a tradição, para os católicos, no dia de São José, quando a chuva vem, a esperança se renova, porque é sinal que será um ano de inverno bom para o Nordeste e para a nossa região. Portanto, senhor presidente, quero aqui concluir dizendo que projetos, sem sombra de dúvida, do São Francisco contribuirá para a elevação do nível de segurança hídrica do semiárido. Este é o principal papel da integração de bacias do São Francisco. Ele se somará ao aumento da capacidade de armazenamento de água, que já aconteceu com as cisternas, barragens subterrâneas, barragens sucessivas, poços, adutoras, açudes, barreiros e outras formas de estoque de água existentes em nossa região. A integração de bacias do São Francisco é uma obra muito arrojada, com poucos paralelos no mundo. A obra, portanto, tem condições plenas de oferecer um volume de água de muitíssima importância para a região semiárida do Nordeste. E água é sinônimo de alegria e de vida para o nosso povo nordestino. Seja bem-vindo, presidente Lula, ao nosso Nordeste que, sexta-feira, lá em Monteiro, estaremos todos e todas ao seu lado.